Atenção, atenção, galera de Mara Jardim Com gentileza, quem está bebendo, pegue o seu copo, levante lá em cima, o copo, a cerveja, a água O que você que está bebendo, levante lá em cima Hoje é sábado, amanhã é domingo, ninguém trabalha, vamos tomar pachaça, hoje não pode Vou fazer um creme aqui, vocês vão me dizer se é verdade ou é mentira É por isso que eu digo o seguinte, levante o copo, cadê o copo? Não levante o copo, não, levante o copo Principalmente as mulheres, que isso é pra vocês, mulheres É por isso que eu digo o seguinte Na salva que manda o leão, no rio que manda o jacaré No mundo que manda o homem, e no homem que manda a mulher Vamos começar esse salinho que levantou o copo, tem que perder pelo menos a metade da dose agora Eu quero me ouvir com vocês, mas não adianta o copo E na salva que manda o calote E na salve, amor, você não adianta o ar Eu quero me ouvir com vocês, mas não adianta o ser do calor É o único glúte, que você vai rir com vocês, mas não adianta o pinko Eu quero me ouvir com vocês, não adianta o chefe A minha vida tem os campeões Você usa a bola Quem sai de volta? Tem uma palavra que vai fazer, amigo Eu tenho medo de você E a nossa pergona Eu não posso falar Eu não posso falar